A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Afinal, quando é que você vai embora? Nossa, eu mal cheguei e você já quer me ver longe. É verdade que você vai ficar aqui até a mãe melhorar? Uhum, vou ficar. Eu vim pra cuidar da mãezinha. Não? Não preciso da sua ajuda. Eu posso cuidar dela. Quem decide isso não é você. Você só tá aqui porque tá querendo alguma coisa em troca. Tá querendo algum dinheiro. Se eu quero em troca, não te interessa. Você se acha muito esperto, né? Mas eu também sou ruim. Ué, deixa em paz. Vou deixar você em paz. Mas primeiro eu vou garantir que você nos deixe em paz também. E para sempre, viu? Para sempre, eu não vou deixar você aí. E para sempre. Obrigado.